Olá pessoal, aqui é o Mestre Shao e mais um vídeo que o Green esteja conosco. Bom, hoje aí vamos fazer aqui uma entrada simples ou mais de uma, dependendo do jogo, vamos aqui o Leicester contra o Man United. Vamos fazer esse jogo utilizando o Marchingale com base do prognóstico no Pac-Ball. Então, muito interessante, o Pac-Ball é uma plataforma que melhorou muito nos últimos 12 meses e que nós da B-Five Trader utilizamos muito. É mais uma ferramenta aí que vem para agregar valor ao mundo trading esportivo particularmente. Então, nós vamos fazer esse jogo sem precisar, como os membros da B-Five Trader fazem, não precisa assistir futebol, não precisa estar ligado, não há necessidade dessa questão de leitura, não precisa nada disso. Basta você, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma entrada também no Cantos, no HT, para começar daqui a pouquinho, daqui a aproximadamente nove minutos. Temos aqui já para o mercado de Cantos, aproximadamente, aqui para over oito Cantos, uma odd boa, 1.33. Mas vamos utilizar, vamos no... É a partir de mais over cinco primeira parte. E vamos sair do green também. Vamos lá, segundo o Pac-Ball, ele nos diz o seguinte, que esse jogo do Leicester contra o Man United, está aqui a média de 1.6 por jogo jogado em casa, o Leicester costuma, vou mostrar aqui, a média de sofrer 1.3, isso é um total de 2.9, e é muito parecido, muito similar com o Man United, então dando aqui uma média geral de três gols. Porém, quando nós clicamos aqui, vemos que temos alguns jogos que tiveram bastante, muitos gols, como esse aqui, no dia 18.11, 4 a 1, Man United, para o Newcastle. Newcastle aqui, tem esse aqui também, o outro 4 a 1, tem esse aqui, 2 a 3. Então nós temos aqui, vamos pegar esse aqui com seis gols, esse já está aberto com cinco gols. Temos aqui que o primeiro gol só saiu aos 14 minutos, e aí depois tivemos um gap, onde nós saímos sempre no green, um gap entre 14 e 37 minutos, mais de 15 minutos, e depois teve um logo em cima, 8, 9 minutos, outro mais bem em cima, 8, e depois só tivemos ali uns 70 minutos. Aqui, nesse item, o primeiro gol só saiu aos 11 minutos, greenzaço, para quem saiu com bom lucro, mas quem ficou ali teve um gap entre o 11º minuto e o 32º, depois teve logo um gol precoce em cima aos 38, e só saiu o quarto gol lá para os 61 minutos, onde então nós saímos no green também, independente de gol. Como diz a técnica do Mortingale, nós temos aqui várias maneiras de aplicá-la, é claro que aqui no canal, que nós disponibilizamos de forma gratuita, não são todas as maneiras, mas vamos utilizar aqui uma maneira, independente das maneiras, todas elas você sempre sairá no green, se você seguir todas as nossas orientações. Então isso é muito importante. No caso de cantos, vamos ver aqui, o que o Packball nos diz, em cantos, momentos dos gols também interessantes, para quem pode ver aqui, não vou meter isso nesse exato momento, mas onde tem maiores percentuais, é onde vocês então devem atuar. 31%, entre 31, 44 e 35 minutos. Ok? Então vamos ver aqui, gols, como vocês acham cantos, então está aqui, vamos ver a média de cantos, se nós pegarmos o jogo, o Lester vai estar aqui, então 11,8, média de 11,8 cantos, ok? No caso FT, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar aí, no canto HT, e vamos dar cashout aí com o bom lucro. Então estamos aqui, vamos pegar aqui, se achamos cantos asiáticos, primeira parte, cantos asiáticos, está com uma odd de 2, sem ser o asiático 2,5, natural, mas vamos aqui no cantos asiáticos, vamos colocar 10, entrar com uma stakezinha baixa de 10 dólares, pronto, fizemos o pre-live, o jogo começa aí em 4 minutos, vamos aqui na PetFair, lembrando que isso tudo sem assistir jogo na televisão, sem stream, sem tubo que não tem delay, leitura de jogo, não tem nada disso, não há essa necessidade aqui na PetFair, ok? Então estamos aqui no jogo do Lester, vamos aqui no mercado de gols, over 2,5, deixar aqui os outros, já de stand-by aqui embaixo, então nós estamos com uma odd até baixa relativamente 2,02, porque a tendência de ter até 3 gols, média de 3 gols, podendo ter mais, mas vamos fazer aqui, vamos entrar, vamos colocar aqui uma stake de 10, que vai nos dar uma responsabilidade de 10 e 20, pode ser, se você quiser entrar, podemos entrar com 100, não importa, você vai de acordo com a sua banca, estou colocando valores baixos, para que você tenha noção, não precisa colocar, a gente poderia entrar com 100, não há problema algum nisso, mas para você que, por exemplo, quem tem banca baixa de até 100 dólares, então você, o ideal é você usar aí até 10%, vamos fazer aqui um cashout, só para que vocês tenham ideia, vamos lá de novo, vamos entrar, na verdade vou entrar aqui com 15, ok? Vamos entrar com 15, essa odd 2,02, no pré-live, 15,45 horas de Brasília, exatamente são 15,42 horas de Brasília, vou pausar o vídeo, vamos aguardar, o que vai ocorrer, então, durante esta partida, eu tenho certeza, que sairemos no greenzaço, como sempre, como sempre, terminando sempre no green, seja no final do dia, no final da semana, e terminando no final do mês, e por conseguinte, no final do ano, sempre terminamos no green, isso aqui é importante, bom, vou dar uma pausa no vídeo, e nos vemos daqui a pouco, então, pessoal, o jogo começou já, 1 minuto e 33, está rolando a partida, ok? Está rolando a partida aí, e vamos então, aguardar, o desenrolar do jogo, já teve aqui, três chutes ao lado, por parte do Man United, ou seja, os chutes que não acertaram o gol, e até agora, está muito cedo ainda, menos de dois minutos, nas apostas de bola, então, vamos pausar o vídeo, e aguardar, ver o que acontece, ah, já saiu um canto, tá? O canto saiu logo, no primeiro minuto, como nós vimos aqui, já estou no green, na verdade, já estava até mais no green, então, já tem aqui, mais de 10%, 12%, aproximadamente, da stake, e isso, no tapa, um minuto de jogo, então, para quem quer dar cash out, pode sair muito bem, no look, mas nós vamos continuar, bom, acaba de sair o segundo canto, tá? Então, nós já temos aqui, 14% de lucro da stake, em apenas 5 minutos de jogo, vamos pausar o vídeo, e dar continuidade, quem quiser sair, já sai com excelente lucro, opa, parece que vai correr mais um canto aqui, dois, ficou suspenso, mais um canto, 5 minutos, 5 minutos, 26 segundos, então, já temos aí, quase 17%, de lucro da stake, numa odd, de aproximadamente 2, 1.925, vamos pausar o vídeo, e vamos continuar, no mercado de canto, para quem, quer sair, é um bom momento, com excelente lucro, imagina se essa sua stake, por exemplo, fosse de 100 dólares, então, você já teria aí, um excelente lucro, numa entrada, em ciclo de jogo, pausamos o vídeo, e voltamos, quando ocorrer, algo interessante, responsabilidade, 16 e 30, no destino de um velho, bom, acabou de sair, outro canto, nós fomos no mais 5, então, com 11 minutos de jogo, apenas, já temos ali, quatro cantos, nos dando aí, mais de 70%, de lucro sobre a stake, sobre um retorno, sobre potencial de lucro, de 19 a 25, já temos 17, 74, o ideal é dar cash out, agora, esse é o ideal, então, porque não há necessidade, muito provavelmente, esse jogo terá aí, cinco cantos no mínimo, nesse HTC, não mais, mas, é melhor garantir 75%, do que perder, 100% da stake, 75% de lucro, mais a sua stake de volta, do que perder tudo isso, é isso que eu quis dizer, então, vamos dar aqui, um cash out, podemos fazer uma nova entrada, temos aqui, ganhamos aqui, mais 7 dólares, 53 de 10, então, o que nós vamos fazer, quatro cantos, nós vamos aqui, vamos entrar aqui, no, mais 14, ok, vamos aqui, colocar mais 10 dólares, novamente, esteve colocada, e vamos então, aguardar o andar da carruagem, e o andar do jogo, vou pausar o vídeo, e volto daqui a pouco, aqui, ainda estou em 10 cents de dólar, no red, mas, pelo simples fato, que eu fiz uma entrada, com 100 dólares, para ilustrar, aqui, o exemplo, para vocês, e quando deu cash out, fiquei ali, com saldo devedor de 1 dólar, eles me tomaram 1%, mas, se não fosse isso, se eu tivesse entrado diretamente, com uma única stake, eu já estaria, com 12 minutos de jogo, muito antes, ali, com 5, 6 minutos de jogo, já estaria no green, então, já, vou aí, a odd já está subindo, 2,18, então, mais ou menos, daqui a 1 a 2 minutos, já estaria no green, vamos pausar o vídeo, bom, acaba de sair, o quinto canto, aos 14 minutos, então, já está me dando, um lucro ali, de 11% da segunda entrada, no mais 14, então, já tenho aqui, esse lucro, vamos aguardar, com a onda da carruagem, e, pausamos o vídeo, e retornamos já já, acaba de sair, mais outro canto, então, já nos dá aí, quase 14% de lucro, sobre a stake, numa entrada, em menos de 2 minutos, em 3 minutos estourando, então, já estamos aqui no lucro, vamos aguardar, o andar do jogo, aí, o andar da carruagem, e vamos pausar o vídeo, e voltamos, bom, estamos aos 19 minutos de jogo, já estamos com o green aí, de 1,32, 1,32, com 18 minutos, lembrando, se não fosse aquela entrada, para ilustrar, de 100 dólares, que eu fiz o cashout, e saí no red, que é ali com resquício ainda, estaria ali já, com mais de 2 dólares, ter lucro, então, se eu tenho uma, stake de 15, se eu colocar aqui, até que a gente vai ter isso aqui, de rentabilidade, significa que nós vamos ter aí, vamos colocar de novo aqui, em torno de 9,46%, de lucro, isso mesmo, então, é isso mesmo, em torno de 9,46%, quase 10%, de lucro sobre a stake, vamos pausar o vídeo, e vamos, aguardar qualquer, adversidade, retornar a eles, bom, voltando rapidinho, só para dizer, que já estamos, com um greenzaço, de 3 dólares, com uma stake de 15, então, já é um excelente lucro, uma vez, que você faça, 5, 10 entradas dessa, por dia, é, mais do que o suficiente, para que você, tenha uma renda excelente, isso com uma stake baixa, imagina, quem tem uma banca maior, que tem uma banca, digo, banca baixa, quem tem uma banca alta, com valores, mais altos, então, se nós pegarmos, aqui, 31, e vemos, quanto é que vai dar, da nossa stake, significa, aí, que nós, já temos, um excelente lucro, de 22%, se colocarmos, esse 3,25, nesse exato momento, sobre a nossa, responsabilidade, ainda assim, opa, vou botar errado aqui, 3,25, sobre a nossa, responsabilidade, ainda assim, temos ali, como 19%, quase 20%, também, quase 19,33%, tem lucro, numa entrada, com 26 minutos, de jogo, mais os outros, greens, que nós temos, olha, está suspenso, parece que ocorreu um gol, tomara que sem a Q, saiu um gol, agora, maravilha, pronto, aqui, ia pausar o vídeo, bom que saiu, importante, quem deu cash out, quando saiu, tem lucro, mais quem tem banca, para suportar, ou dividiu a sua stake, por até 10, não há problema, então, nós temos aqui, pode ver que a odd caiu, consideravelmente, vamos esperar a odd, do, é, o, lei over, 3,5, dá uma quedinha aqui, vamos ver o que acontece, o dodo Lester, o time da casa, beleza, vamos lá, já deu uma queda aqui, ó, estava 6, falta 3,5, vamos aqui, colocar aqui, então, nós fizemos a entrada de 15, de 15 dólares, não precisa dobrar este, vamos colocar 16 dólares, ó, está 3,2, caiu mais ainda, 16 dólares, espera cair, ver se ela vai cair mais um pouquinho, se ela, se ela se recuperar, nós fazemos a entrada, é claro que quem usa um software, é muito melhor, está para 3, vamos lá, coloca 16 dólares, entramos na primeira com 15, vamos fazer uma segunda entrada com 16 dólares, vamos entrar, vamos segurar os 3, confirmar, tá bom, no momento de ter alguma coisa, como pensamos agora, está no green de quase 4 dólares, com um gol, aos 26, caiu para um red de 5 dólares, vamos aqui, ver se foi correspondido, vamos colocar no cashout, abrir uma dica de cashout, que agora já temos mais no mercado, então é importante, bom, foi correspondido, ok, responsabilidade de 30, que a hora estava 3, então vamos lá, temos aqui, estamos no red, na primeira entrada de 5, e no green, na segunda entrada de 0,11, e vamos acompanhar, pausar o vídeo, e ver o desenrolar do jogo, então pessoal, lembra que na primeira entrada, no mercado de canto, nós fomos no over 5, mais 5 cantos, então 32 minutos do HT, já estamos 7, então se tivéssemos ficado, teríamos fechado, com 100% de lucro da stake, atrás de uma odd ali, de 1,925, com uma stake de 10 dólares, e saímos ali, com mais de 70% de lucro da stake, parece que vai correr, o outro canto aí, que ficou suspenso o mercado, saiu mais um canto, então, sei lá, nós já temos 8, então é impressionante mesmo, como a gente, de acordo com o prognóstico, seguindo as nossas orientações, essa vai ter aí, o tempo de 98% de acento, então, vamos pausar o vídeo, e esperar aí o andar desse jogo aí, vamos ver no que vai dar, bom galera, estamos aqui, depois da entrada do globo, nos dias de 6 minutos, 10, ali 11 minutos após, podem ver que já estamos quase zerando o red, estamos ali, menos de um dólar, para zerar esse red aí, vamos dar continuidade do jogo, vamos pausar o vídeo, e retornar, caso haja alguma adversidade, bom, acaba de sair aos 39, vamos ver se pode dar o gol, o empate do meio United, são aos 40, então, com certeza, estamos com um pé de maior aqui, e aí, o que nós vamos fazer agora, vamos dar um cash out, no 2,5, para não perder 100% da stake, do layover 2,5, manter o 3,5, e entrar no layover 4,5, ok? Então, o que você vai fazer? Nós vamos entrar aqui no livro 4,5, vamos lá, vamos ver aqui o 4,5, está aqui, pronto, vamos esperar ele, ver se ele, se ele, dá uma recuperada melhor aqui, fazer alguma correção, da odd, então, se você tem lá 4, você perdeu 4, de 15, tem que botar 11, mais, vamos dar 11, eu estou com 16, vamos colocar aqui, 20, ok? Vamos ver aqui, se essa odd vai cair mais, não vou confirmar, deixa eu editar aqui, má guardada, mercado, dá com oito cantos, pronto, tem uma regulada aqui, vamos colocar no 4,5, mesmo esses vídeos, vamos confirmar, no 4,3, no layover 4,5, vamos confirmar, pronto, 20 de stake, nos dando uma responsabilidade, vamos atualizar, quando você tem banca, não há problema, de você tomar um red, desses 16,30, na verdade, 16,30, não há problema, porque, se você tem banca, você vai cobrindo, da forma que nós estamos fazendo, e no final, você vai sair no green, se você tem banca, e você quer tirar, eu prefiro mesmo, tendo banca, porque, esse jogo, há a probabilidade de sair mais um gol, muito grande, como eu disse, média de três gols, a média, entre esses times, é de três gols, então, nós vamos dar cash out, nesse, e mantermos aqui, então, se tem 16, nós estamos aqui, até o momento, num red de 11, vamos botar, 11 dólares, a gente estava ali, ainda com 5 dólares, e alguma coisa de resquício, então, vamos colocar um red de 11 dólares, até o momento, ok, saímos do mercado, na verdade, 10,47, exato, 11 dólares, vamos atualizar, para que não fique, poluído, então, agora, nós estamos, no layover, 3,5, e layover, 4,5, entramos aqui, com a responsabilidade, 60, ah, vocês falam, ah, mas, eu tenho banca baixa, com isso, é importante você, dividir a sua stake, eu fiz a minha primeira entrada, com 15 dólares, uma responsabilidade, 16,32, você tem uma banca baixa, você entra com 1 dólar, você entra com 1 dólar, depois, você vai, entra com 1 dólar e 50, e é proporcional, a sua banca, o seu lucro, o percentual de lucro, de ganho, é idêntico, mas, o valor moeda, é proporcional, ao valor moeda, que você tem de banca, então, é normal, ok, tá certo, então, agora, eu estou aí, com um pouco mais de, já coloquei mais de 100 dólares, no mercado, já estou, como eu disse, estou com um red de 10, né, 10 dólares aqui, vamos lá, isso mesmo, então, vamos pausar o vídeo, e ver, o que que acontece, mas, no decorrer do jogo, já vai terminar o HT, já tivemos mais cantos, aí, nove cantos, então, já estamos em lucro, umas 14, ainda estamos em lucro, lembrando, que você, o certo, é sair com bom lucro, dar cash out, com bom lucro, não é para ficar até o final, eu fico, primeiro, porque eu tenho banca, e porque eu confio, e, e, a certeza, que ao final do jogo, eu sairei no green, ok, ou então, quando tiver um lucro maior, eu dou o meu green, tá certo, vamos pausar o vídeo, bom, terminou o HT, nesse exato momento, HT com nove, é, nove cantos, lembrando, que se eu desse cash out, agora, eu estarei no green, simplesmente, porque, na minha primeira entrada, eu já, é, tinha ali, quase oito dólares, e, agora, eu tenho aqui, no mais 14, doze dólares, é, vamos, onze vírgula, noventa e um, ok, então, a gente já está aí, praticamente, praticamente, não, estamos no green, mas eu vou ficar, é, e também, recuperando já, praticamente, o red, né, do, ele é três e meio, então, como eu estou aqui, na Betfair, num, 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 num red, de onze dólares, o que eu tenho de lucro, aqui, de três cinquenta e um, o meu primeiro lucro, que foi de sete, e, se eu não me engano, sete vírgula vinte e cinco, ou seja, mais de sete dólares, e o meu segundo lucro, aqui, que eu já tenho, esses onze vírgula noventa e um, já me dá, um green, já posso fazer cash out e correr para o abraço, um greenzaço, mas nós vamos ficar até o final, para mostrarmos que as nossas técnicas com o Mortingale, que nós criamos, adaptamos, reinventamos o Mortingale, para, não somente um evento de futebol, mas qualquer outro evento, como no nosso projeto, lá, tem membros que operam em futebol americano, ice hockey, que é o rock sobre o gelo, tênis, cavalos, e por aí vai, ok? Então, o que nós vamos fazer? Esse jogo foi um jogo muito movimentado, foram doze chutes a gol, do Man United, desses doze, treze, acertaram o gol, e fizeram o gol, o Leicester, que foi mais eficiente, deu menos chutes, cinco ao total, porém, dos cinco, dois, ele acertou no gol, e um desses dois, ele fez o gol, então está ali com cinquenta por cento, de aproveitamento, então, realmente é fantástico, com o posse de bola, já era esperada, maior do Man United, de 52 a 47, e apesar do Leicester jogar em casa, e ter mais ataques, mas o que conta, são os ataques perigosos, olha como o Man United, vejo-me saindo atrás do placar, do marcador, como pressionou, 42 a 27, então, é um jogo muito movimentado, e que promete no segundo tempo, o nosso FT aí, então, o que eu vou fazer nesse exato momento, vou entrar no mais 15, vou fazer mais uma entrada, colocar 10 dólares, mais uma vez, vamos deixar aqui no mais 15, aqui, mais 15, pronto, colocamos aqui em favorito, para ela ficar aqui em cima, mais 15, é uma odd excelente, e vamos aguardar o retorno aí, no segundo tempo, para nós vermos como é que vai se dar esse FT, vamos manter a nossa posição aqui, poder, quem quiser pode também já dar um cash out, assumir até o momento 11, mais 4,86, vamos colocar aí, aproximadamente 15 dólares, mas vamos ficar, até pelo menos recuperarmos, esse valor, e aí podemos dar cash out, e mantermos a posição do 4,5, caso saia mais um gol, entremos no 5, game over, 5 e game, e mantemos até o final, e se sair outro gol, vamos ver o que vai acontecer, vamos pausar o vídeo, voltamos lá, então, já temos aí, 1 minuto e 40 segundos, no segundo tempo, começou aí, em instantes, e vamos aguardar o desenrolar, desta segunda etapa, bom, aí com 3 minutos, segundo tempo, na verdade 4, já recuperamos o nosso red, da segunda entrada, então, para quem quiser, pode dar cash out agora, manter a posição, no lay over 4,5, caso saia mais um gol, que é muito provável, entramos, então, no lay over 5,5, até o final do jogo, eu vou preferir manter a posição, vejam mais uma vez, o lucro, sobre, o red, então, temos aqui, nesse 2,40, e aqui, já estamos no lucro, lembrando, que apesar desse lucro, ainda estamos ali, de 11, vamos colocar aqui, e 5 dólares, nós temos ali, ainda 6 dólares, no red, vamos manter a posição, bom, saiu mais um gol agora, virada do meio, então, nós vamos entrar agora, no LO, é 5,5, vamos esperar o mercado aqui, estabilizar, fazer as correções, 5,5, esperar aí, descer a ótica, a ótica, 11, e se a ótica ficar muito alta, o que nós fazemos? Nós esperamos, então, sair mais um gol, e ela vai cair, consideravelmente, fazemos a próxima entrada, ok? Então, pessoal, mais uma vez, comprovamos que o Mortingale, é realmente surreal, o Mortingale adaptado, e, vamos dizer assim, configurado para o trade esportivo, ok? Opa, suspendeu, vamos ver aqui o que houve, se vai rolar aqui algum gol, suspendeu o mercado lá, na Petfair, mas aqui parece que, por enquanto, está normal, então, mais uma vez, mostramos que, ele sempre, mesmo no red, você fecha no green, devido ao lucro que você tem no green, ele suplanta, o red, então, numa situação normal, é de cash out, eu estou até o final do jogo, e entrando nesse jogo, com probabilidade de muitos gols, propositadamente, para ratificar, que, com gol, ou sem gol, é greenzaço, então, numa situação normal, é para dar cash out, como já poderíamos ter dado, desde o começo do jogo, até mesmo, antes de sair o primeiro, concorrer o primeiro gol, aos 26 minutos, e depois ocorreu o segundo, estávamos no green novamente, e assim sucessivamente, mas, mantivemos as posições, como eu disse, propositadamente, vamos aguardar, até o final da partida, para ver o que ocorre, só para constar, que teve uma expulsão, a expulsão, de um jogador lestra, que já está perdendo, e com menos um, jogando em casa, então, mais probabilidade ainda, de termos gols aí, uma vez que, o time da casa, já estava perdendo, e agora com menos um, fica mais complicado ainda, só para retificar, o jogo, nós estamos aqui, 84 minutos, segundo tempo, por incrível que pareça, um jogo, que era para ter, ali uma média, de uma média de 12 cantos, o segundo tempo todo, não ocorreu um canto, realmente é incrível, devido a circunstância do jogo, então, nós já estávamos no green, de mais de 7 dólares, mas eu fiz uma outra entrada, do nosso green garantido, do mercado de cantos, outra técnica criada, pela B5B Trader, por nós, particularmente, por green, mestre e xal, e eu não posso mostrar, então, vocês podem ver, que eu tenho 3 apostas, então, mesmo que feche, o mais 15, o over 15, no red, eu estou no green, de mais 7 dólares, e outra entrada, que eu fiz, green garantido, independente do número de cantos, já, eu já, pode terminar com 9 cantos, ou 1.000 cantos, não importa, eu já garanti meu green, então, eu saio do green, aqui, eu não posso mostrar, porque, é uma das formas, de aplicarmos, a técnica do green garantido, que tem de 1 a 8, então, eu apliquei aqui, a 4 e a 5, ok, do green garantido, e do mercado de cantos, isso é importante frisar, mas, vamos aguardar, bom, aqui, nós já estamos no green, de novo, estamos a 1 gol, para que a gente, não perca toda essa stake, o que que a gente, vai dar cash out nela, no layover 3,5, vamos dar cash out, se a gente ainda no green, ali, um green bem pequeno, temos cash out, vamos manter a posição, do layover 4,5, no martingale aqui, porque, caso saia um gol, independente da stake, nós vamos, então, fazer uma entrada, no layover 5,5, a questão, que já até tiraram, não vai ter mais, mas, já estamos no green, na verdade, porque nós estamos ali, com 11 dólares, 11 dólares de red, então, estamos aqui, com 1,30, mais 14, 77, mais de 15 dólares, no green, estamos aqui, no 4,5, pode sair, nós estamos aqui, com uma margem, de até 2 gols, mais 2 gols, então, o que que eu, eu aconselho, para você, nesse momento, independente, de banca alta, abaixo, você dá o seu cash out, então, isso comprova, mais uma vez, não sei quantos vídeos, já fiz, do martingale, que eu pude liberar, para vocês, aqui no canal, é claro, que tem outros, que a gente não pode liberar, outras maneiras, de aplicar o martingale, então, comprovando, que independente, se o jogo, a tendência de, o back over, se for back under, é melhor ainda, back under, é surreal, mas, se for tendência, de back over, não importa, uma hora, os gols, param de sair, existem os gaps, aí, então, não adianta, você vai sair no green, você vai terminar no green, seguindo, esse vídeo, está muito longo, e propositado, há 32 minutos, para que vocês, tenham essa noção, e para que, os que ainda questionam, o martingale, o que questiona, é quebra banca, pessoal, ele quebrando banca, não mostra, não faz nada, não tem relatos, não tem testemunhos, não tem vídeos, áudios, como nós temos aí, o nosso portfólio, realmente, é o maior, da internet mundial, eu desafio, qualquer, curso, ou projeto, de treino esportivo, do planeta, que tenha, mais de 1650 membros, como nós, desses, tem ali, milhares, dentre vídeos, áudios, dentre, textos, posts, prints, etc, de, membros, que passaram aqui, por nós, que estão conosco, que tiveram resultado, e que hoje, vivem no treino esportivo, então, isso é, um resultado, em contexto, perdoe aqui, pessoal, que tem um pastor, alemão, ele estava empolgado, aqui, ele teve que pausar o vídeo, e pedir para que ele, ficasse no lugar dele, o normal, então, é isso, é, pessoal, já estamos aqui, no Green, 88 minutos de jogo, 88, 49, sempre dá um minuto a mais, quando aqui, estava 88, porque são 89, minutos, está aí, 1 a 2, o Leicester, contra o Man United, ficaram menos, ficamos menos, nove cantos, não há problema, temos esse Red, como eu falei, do mais 15, porque já estamos no Green, garantido, com mais 3, além desse, mais duas entradas, éramos para ter duas, o mais 14, e o mais 15, mas eu fiz aqui, o Green garantido, para que a gente saia, ainda, com um pequeno Green, mas saímos no Green, ok, e aqui, mostrando, já estamos em 16,69, é para que a gente, perca toda essa Steak, nesses 89, ou mais 3, ou 4 minutos, já cresce, tem que sair, mais 2 gols, só mais um canto agora, tá, mais um canto, mais 14, mais 15, então, para que a gente, perca toda essa Steak, o ideal é dar, que é Shout, eu só estou ficando, até o final, para que, ilustre de uma forma, que detalhe, na verdade, muito se mostre para vocês, uma das nossas técnicas, o Mott in Game, como ela é poderosa, ok, pessoal, então, não tem como, assim, eu não lembro, a última vez, se é que eu lembro, acho que quando eu estava testando a técnica, criando, aprimorando, eu saía no Red, mas, depois, que eu dominei, nunca mais, só Greenzaço, vamos pausar o vídeo, bom, 4 minutos de acréscimo, temos aí, mais 4 minutos de acréscimo, vamos aguardar, só para ilustrar também, quando nós já estávamos no Green, ali no, Layover 3,5, e eu mantive a posição, eu só não saí, porque eu estou no Green, no mercado de cantos, então, mesmo que eu tome um Red aqui, eu saio no Green, de acordo com o mercado de cantos, mas se eu não tivesse entrado no mercado de cantos, quando eu estava no Green, nos outros mercados, nos anteriores, eu já teria dado que a Shout, manteria sempre o último, por que isso? porque quando chega um determinado tempo do jogo, lá a partir dos 80, o mercado fecha, o mercado fecha, você não tem como fazer entrada, sai um gol agora, dois gols eu perco tudo, veja, então, eu só mantive, pelo simples fato de eu estar no Green aqui, para equilibrar, então, se eu tomasse o Red aí, somando no final, eu saia ali no Green, um pouquinho pequeno no Green, mas sairia no Green, o importante é fechar no Green, ok? isso é muito importante, vamos fazer aqui, bom, vamos lá, vai terminar o jogo ali, segundos, saiu um gol agora no finalzinho, olha só, eu já tirei aqui, voltei, justamente para ilustrar, olha lá, olha aí, está vendo a importância de dar Cash Out antes, se eu não tivesse dado no 3,5, está vendo, se eu não tivesse esse lucro ainda de 1,30, e mesmo aqui já num lucraço, se eu não tivesse dado, sorte que vai terminar o jogo, e eu vou terminar no Green, mas, repito, só fiquei até o final, para mostrar a técnica na íntegra, ok? então, vamos lá, está aqui, ele já deve dar mais um minuto de acréscimo, mais um minuto de acréscimo, devido ao gol, sei lá, alguma coisa, questão que, volto a dizer, nós não estamos assistindo o jogo pela televisão, nem o stream, nem a via TV a cabo, nem tudo, nada, somente acompanhando o radar da Bet365, ratificando que, para quem é trader profissional, e confia no seu taco, não precisa nada, por todo, devido a respeito às baboseiras de leitura, de jogo, temperatura, nada disso, na leitura, você faz aqui, os ataques, ataques perigosos, posse de bola, chutes no gol, e fora do gol, aqui, essa é a sua leitura, você não precisa mais nada, mais nada do que isso, por isso que a Bifrague Trader tem revolucionado, fim do jogo, ganhamos então, a stake foi para nós, mais 18,70, significa que, 18,70, se nós pegarmos, aqui, 18,70, 18,70, mais, 1,30, então, significa que, estamos no red de 11, poderíamos não sair nesse red, poderíamos ter dado cashout, retifico mais uma vez, sei que é chato, mas, fiquei, propositadamente, então, meu greenzaço, seria maior ainda, então, significa que, ainda ficamos no lucro, de 9 dólares, de tudo que nós, é, de todas as entradas, ainda saímos no lucro, aqui, de 9 dólares, mais o lucro, no mercado de cantos, significa, mesmo com o red aqui, vermelho, nós saímos no lucro, e aplicamos o green garantido, no mercado de cantos, então, pessoal, é, caros, seguidores, fãs, e futuros imortais, mais uma vez, é, muito provavelmente, é o último vídeo, que eu faço, é, liberado aqui no canal, de forma gratuita, para vocês, sobre o Mortingale, então, para quem quiser aplicar, mais o Mortingale, entender como funciona, é, tudo do Mortingale, aí, tem que, realmente, ser parte, se tornar um imortal, está aí, agradeço, de coração, aí, a audiência, e, fique atento, do nosso canal, dê um like, clique no sininho, do nosso canal, para que vocês, toda vez, que nós enviamos, um vídeo novo, vocês fiquem, aparecendo de imediato, espero que tenham gostado, e que o Grimm continue conosco, e nos vemos no próximo vídeo, até lá, ah, voltei, esqueci de mostrar aqui, o extrato, isso é muito importante, da data, da data, que foram feitas as entradas, as entradas, nesse jogo, umas 3 horas aqui, a gente colocou apenas, então, vocês podem ver, como foi o Red de 11, é pouco menos de 11, mais um Grimm de 1,30, e outro de 18,30, e no final, saímos aí, com o lucro, de, só no futebol, até o momento, somente nessa entrada, de 9,53, bom, agora sim, nós vamos no próximo vídeo, que o Grimm esteja conosco, e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto